que isso velho é um coelho de jale essa porra caralho rápido é o andar do se aprecie este momento você merece não desisto Tem dois ardeus na equipe, boa Nossa Não, você vai com a boca, caralho Logo tá aí embaixo Filha da puta, me rogou pra caralho Isso pra todo mundo Me rogou pro fã Todos os inimigos foram eliminados Boa Ele deu Boas derrubado Boa porra Yes, you're in real eyes Você deixa um rastro Que oponente Quase lá